Em nome de Pátria, Zé Filho e Espírito Santo, Amém. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControversaCatolica.com Hoje, nesta aula de Catecismo da Doutrina Cristã, o nosso assunto é o sacramento da ordem sagrada. Também é chamado de ordem sacra, ou santas ordens, ou simplesmente ordem. Esse sacramento possui uma dignidade muito elevada, tanto é que somente o bispo pode conferi-lo. E, ademais, nós vamos ver, pela própria definição, pela solenidade da sua instituição, através de exemplos e muitas outras coisas, o quanto esse sacramento da ordem é fundamental para a própria igreja, a própria comunidade religiosa, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, vamos a uma pequena definição rápida, para que você possa compreender o que é o sacramento da ordem. A ordem sagrada é o sacramento que dá poderes sacerdotais e imprime o caráter indelével, isto é, uma marca que jamais se apaga, de ministro de Deus, aquele que o recebe. Este sacramento, para dizer de uma forma mais simples, ele faz os sacerdotes da igreja. Ele é chamado de ordem porque, para se tornar um sacerdote, para chegar à plenitude deste sacramento, que é o sacerdócio, é preciso passar por vários graus, que também são chamados de ordens. Então, estes vários graus, vai desde de hostiário, que é uma ordem menor, a primeira das ordens menores, até o próprio sacerdócio. Então, para que você possa conhecer isto, que é algo que, infelizmente, foi destruído pelo Vaticano II, eu vou dizer brevemente o que são, quais são estes graus que vai trilhando o candidato ao sacerdócio até que ele chegue à plenitude, que seria simplesmente o sacerdócio, que, por sua vez, também pode ser dividido em outras ordens, subdivisões. Então, nós temos, em primeiro lugar, o hostiário. O hostiário não é, como pode parecer, pelo que soa, alguém que cuida das hóstias. Não, é o hostiário com O, vem do latim, ostium, que quer dizer porta. Também se chama porteiro. Este é o primeiro passo que se dá para rumo às ordens sagradas, propriamente dito, as ordens maiores. Então, o porteiro é aquele, ou o hostiário, é aquele que recebe as chaves da igreja. Aí tem esta responsabilidade de cuidar daqueles que entram, que saem, para que não aconteça de entrar alguém que foi interdito de entrar. Uma pessoa excomungada, por exemplo. Então, esta era a função do hostiário e se conserva na igreja esta ordem menor. Então, o hostiário. Aí depois tem o leitor. O leitor é aquele que fazia as leituras dos salmos, sobretudo nas matinas. Não é leitor na igreja. Isso é a função do subdiácono e do diácono. O subdiácono, que ele é a epístola e o diácono que proclama o Evangelho. Mas, na missa solene, claro. Estamos falando da missa solene, com ministros para isso. E, não, ele faz estas leituras dos salmos, das escrituras também. Do Antigo e do Novo Testamento. Então, esta é a função. E assim ele vai, passo a passo, se acercando do sacerdócio. Cada vez mais incorporando funções que nós vemos que estão todas nos sacerdócios. Todas essas coisas o sacerdote faz. E o candidato já vai se preparando para isso através destas ordens menores. Depois desta vem o exorcista. Que, antigamente, quando havia muitos pagãos e havia muitas possessões e coisas assim. Então, ele invocava o nome de Nosso Senhor. Tanto sobre fiéis, se pudesse ter processo ou catecúmenos. Então, também uma ordem menor. E, por fim, o acólito. Essas são as quatro ordens menores. Que existiam, que existem, na verdade. Na igreja ainda se recebe estas ordens. Depois disso, agora começam as ordens que são ditas maiores. Há esta divisão. Os ordens menores, ordens maiores. As ordens maiores começam com o subdiaconato. O subdiácono é aquele que serve o diácono. Isso que o nome significa. E ajuda na missa. Ele lê a epístola, por exemplo. E também, depois que o diácono pôs água... Perdão, pôs o vinho no cálice. Então, o diácono vem com as gotinhas de água. Então, já ajuda no serviço da santa missa. E, depois disto, vem o diáconado. O diácono. Diaconato. E o diácono já faz mais funções. E, por fim, vai chegar à plenitude, formando o número de sete, o setenário, que seria o sacerdócio. O sacerdócio, por sua vez, como nós sabemos, ele se subdivide, principalmente em dois grupos, que seria o simples sacerdote, que nós sabemos, aquele que diz a missa, que atende confissões, que consagra o pão e o vinho. Enfim, exerce as funções sacerdotais comuns e tem, sobretudo, o bispo, que, além disso, também tem a jurisdição e tem a plenitude do sacerdócio. É um sucessor dos apóstolos. Então, existe também essa subdivisão. Então, nós podemos contar sete, da primeira forma, do hostiário, ou porteiro, leitor, exorcista, acólito, essas são as ordens menores. Depois, as ordens maiores, nós vamos ter o subdiácono, o diácono, o presbítero, o simples sacerdote, e depois, o bispo. Então, estas são as ordens e você vê que são graus. É a hierarquia da igreja. Assim como Deus fez tudo no mundo com ordem, tem a hierarquia dos anjos no céu, os coros angélicos. Assim como na natureza também existe uma ordem, uma gradação de perfeições, como demonstra São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Assim também na igreja. A igreja que é um corpo, que tem muitos membros, então a igreja também possui uma hierarquia. Então, a primeira razão por que se chama ordem é esta. Porque existe uma gradação pela qual o candidato tem que passar até chegar à plenitude desse sacramento, que é o sacerdócio. Além disso, também se chama ordem porque está acima. É uma ordem superior aos simples fiéis. Nós vemos que é verdade que existe aquilo que o Conselho de Trento chama de sacerdócio interno, isto é, todos nós batizados, nós oferecemos a Deus nossas orações, nós com o coração contrito agradamos a Deus, mais que o sacrifício de vítimas, como diz o profeta Davi no Salmo 50, o Miserere. Então, nós sabemos que nós temos, exercemos um sacerdócio, o homem justo, justo, que sacrifica a si mesmo por Deus, pela sua lei, que está a seu serviço. Então, o justo também é chamado, no Apocalipse nós lemos isso também, sacerdotes. Mas é nesse sentido, não é no sentido de se ocupar um ministério sagrado na igreja, mas no sentido desse sacerdócio comum que todos nós temos. Esta ideia de que nós somos membros do corpo de Cristo, e assim oferecemos orações, e isto é este sacerdócio. Porém, Nosso Senhor Jesus Cristo também estabeleceu um sacerdócio à semelhança do sacerdócio que havia no Velho Testamento, que é o sacerdócio dos levitas e dos sacerdotes da descendência de Arão. Então, esse sacerdócio era uma figura desse sacerdócio que nós temos na igreja, que oferece o quê? O próprio Nosso Senhor. Nosso Senhor, no sacrifício, o sacrifício da Santa Missa, que exerce poderes divinos recebidos do próprio Deus Nosso Senhor. Então, isto aí é o sacerdócio exercido graças a esse sacramento da Ordem. É ele que permite. E nós sempre dizemos que é algo sagrado, porque as pessoas que recebem esse sacramento, elas são separadas, são consagradas de uma forma especial a Deus. Não como os fiéis, como eu já disse, são consagrados a Deus no batismo, mas ainda com uma marca especial, com uma marca de seus ministros, uma marca de ministros de Deus. Então, eles não são apenas, na igreja, simples súditos. Não são apenas aqueles que recebem as graças, mas eles também distribuem, dispensam essas graças em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora vamos entender um pouco a grandeza deste sacramento, fazendo uma pequena comparação. Primeiro, vamos ver o que esse sacramento nos traz de novo nas nossas aulas de doutrina cristã. Primeira coisa que é importante observar, você precisa observar isso com atenção, é bastante interessante, é que até agora nós falamos de cinco sacramentos. Nós falamos do sacramento do batismo, falamos do sacramento da confirmação, falamos sobre a eucaristia, sobre a penitência ou confissão, e sobre a extremunção. Cinco sacramentos. Estes cinco sacramentos, eles dizem respeito à santificação do indivíduo, somente. Desde o nascimento até o túmulo, batismo até a extremunção, a santificação do indivíduo. Porém, aqui a primeira coisa que eu quero que você observe, é que estes dois últimos sacramentos, a ordem e o matrimônio, eles são para a santificação, não só do indivíduo que o recebe, mas a santificação da igreja, o benefício da igreja como um todo. Eles são para a perpetuidade, e para o incremento, e para o benefício da santa igreja. Para isso que servem estes sacramentos, então, agora da ordem sagrada e do matrimônio. Então, isso é um aspecto bastante importante de você entender. E, com esta observação, você também vai entender a grandeza do sacerdócio, deste sacramento da ordem sagrada, que nos dá o sacerdócio, porque sem o sacerdócio, dificilmente, na verdade, nós não teríamos uma grande parte dos sacramentos, porque o sacerdote é o ministro de grande parte dos sacramentos, necessário para confeccionar, para fazer os sacramentos. E aqueles onde ele não é necessário, estritamente falando, a rigor, sem o sacerdote perderiam muito da sua solenidade, nos ritos e nas cerimônias. Ficariam reduzidos ao essencial. Então, perderiam muito do seu esplendor. Então, o sacerdócio, ele é realmente raiz e fundamento da comunidade religiosa. Assim como nós podemos ver que o matrimônio, como nós vamos ver, ele é o princípio e fundamento da sociedade doméstica, da família e também da sociedade civil, o Estado. Então, é muito importante observar isso, a grandeza do sacerdócio por este aspecto. E, de fato, você vai perceber que, embora haja essa semelhança de procurar o bem da igreja entre o sacerdócio e o matrimônio, o sacerdócio dos padres e dos bispos, ele é aquele que desempenha na igreja as funções mais excelentes. Ele desempenha a função de anunciar em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo o Evangelho, como fazem os sacerdotes, também de dar os preceitos, as normas de vida cristã que as pessoas devem seguir para se salvar, fazem os sacerdotes, mas também de consagrar, oferecer o sacrifício da Santa Missa e perdoar os pecados, todos esses poderes divinos que o sacerdote recebe e que faz o sacerdote intérprete e medianeiro de Deus. Ele faz as vezes de Deus nesse mundo, o sacerdote. Não há maior poder do que este que foi conferido aos sacerdotes, que é o poder do próprio Cristo comunicado aos seus ministros. Então, veja a grandeza desse sacramento. Nós podemos ver como que os santos, como que os homens cristãos sempre tiveram grande estima por este sacramento e pelas pessoas que o receberam. Isto é muito importante. Você, por exemplo, você vê na história eclesiástica Constantino, quando houve o concílio de Nicea, Constantino deixou-se ficar em último lugar, depois de todos os sacerdotes. Um imperador Constantino, não sei se você conhece esse ponto, mas Constantino era o senhor do mundo. Constantino era o imperador do Império Romano no seu clímax, no seu apogeu, Constantino. Constantino foi um dos maiores líderes militares da humanidade. E Constantino ficou em último lugar, reconhecendo a grande dignidade dos sacerdotes. e também nós temos o luminoso São Francisco de Assis, grande São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que por humildade recusou a honra do sacerdote, ele não cessava de exclamar que se lhe aparecesse, se ocorresse de ver um sacerdote acompanhado de um anjo, ele primeiro saudaria o sacerdote, e o anjo depois. Por que, dizia ele, que se é verdade que o anjo é um amigo íntimo de Deus, também é que o sacerdote faz as vezes de Deus aqui nessa terra. Então ele recebe a precedência inclusive dos anjos. E de fato é assim, de fato é assim, porque assim como nosso Senhor Jesus Cristo pregava, o sacerdote prega. assim como nosso Senhor Jesus Cristo consagrou o pão e o vinho, sacrifício da nova aliança, assim também o sacerdote consagra. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo perdoava os pecados, o que era uma prova da sua divindade, os sacerdotes perdoam os pecados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e a mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esta é a vontade de Deus, solenemente nosso Senhor Jesus Cristo manda estas três coisas que nós falamos, ensinar e de ensinar, manda fazer isto em memória de mim com relação à Sagrada Comunhão e depois perdoar os pecados, administrar os demais sacramentos, tudo isso nosso Senhor Jesus Cristo mandou os apóstolos fazerem. Nós temos o testemunho das Sagradas Escrituras, esse respeito, da tradição apostólica. Nas Sagradas Escrituras é muito claro que os apóstolos mesmos estabeleciam colaboradores, ministros, sucessores para que continuassem comunicando estes poderes recebidos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós vemos nos atos dos apóstolos, nós lemos na primeira e na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, nós lemos também na epístola de São Paulo a Tito, isto é muito claro nas Sagradas Escrituras, que quiseram os apóstolos deixar sucessores, que são os bispos, e os próprios bispos, colaboradores, que fazem as suas vezes também, de uma forma mais limitada, mas fazem também, que são os simples sacerdotes, que sempre a igreja viu como aqueles discípulos que nosso Senhor mandou. nosso Senhor escolheu primeiro os doze apóstolos, que são os bispos, depois os seus sucessores serão os bispos, e depois os setenta e dois discípulos, que são os simples sacerdotes. Da mesma forma que no Antigo Testamento também haviam a descendência de Arão, que eram os sacerdotes, estricto senso, e os levitas, que ajudavam os sacerdotes nas funções do templo. Então, a mesma coisa na igreja católica, na igreja verdadeira é assim. As igrejas que não têm isso, bom, é um sinal muito claro da sua falsidade. E também essa igreja nova modernista que suprimiu as ordens menores, por exemplo, é um sinal também que já abandonou essa ideia que desde os primeiros séculos da igreja há de haver uma preparação. Os próprios apóstolos tinham já essa concepção, também como nós vemos os altos apóstolos, que era preciso preparar ministros idôneos, escolhidos, os melhores para isso. Então, nós vemos que é de instituição divina esse sacramento. Então, nós já temos uma característica de sacramento, instituição divina. E como é que os apóstolos comunicavam esse grande dom, que são o caráter e os poderes do sacerdócio? Bom, eles comunicavam através da imposição de mãos. Então, esta imposição de mãos, que acontece com o óleo, que no sacerdote unge as mãos, e no caso dos bispos também a cabeça, ela é a matéria desse sacramento. Além disso, nós temos também a forma que são as palavras ditas, quando há essa imposição de mãos. E o ministro, como nós já falamos no começo, para ressaltar a dignidade desse sacramento, é o bispo. É muito importante essas considerações que nos ajudam a estimar cada vez mais e tratar com muita reverência os ministros do nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, também, eu gostaria de dizer uma palavra sobre a questão de vocação. Até porque muitas pessoas também perguntam isso agora, sobre essa questão da vocação. Isso é um ponto importante no falar do sacramento da ordem, porque a pessoa que procura o sacramento da ordem, ela precisa atender a certos pré-requisitos e, sobretudo, ela precisa ter vocação. Ou seja, ninguém é ministro de Deus por conta própria. Isso não existe. Mas sempre é chamado por Deus para isso. Então, esse chamado se chama vocação. e esta vocação ela pode acontecer quais são os sinais da vocação para que se possa compreender bem. Quais são os sinais da vocação? Nessa vocação, eles podem aparecer, por exemplo, por inspirações que a pessoa tem de ser sacerdote. pode ser também através de uma inclinação, uma propensão para isso. Geralmente, pessoas que, quando crianças serviam na missa, como coroinhas, por exemplo, que têm uma inclinação, gostam disso, estão cerca do altar. Então, são pessoas que têm uma inclinação, uma propensão. Isso é um sinal de vocação. Há também os conselhos do diretor espiritual. São muito importantes e devem ser tidos como se fosse o próprio Cristo que o dissesse. Também. quando a pessoa está no seminário, muito depende do que dizem os seus superiores, que estão observando, que têm experiência e que cabe determinar aqueles que prosseguem a receber as ordens ou os que não prosseguem e que ou seguem a vida religiosa ou então voltam para o século. Então, é importante ter muita docilidade tocante a vocação, porque a vocação é um dom que vem do alto. é algo que vem de Deus e jamais se pode admitir uma pessoa que entra para o sacerdócio por interesse, pelas honras, pelas riquezas ou por qualquer outro motivo mundano. Deve-se assumir o ofício eclesiástico para a maior glória de Deus e para a salvação das almas. É isso que tem que ter em mente a pessoa que procura ser um ministro de Deus. então, isto é bastante importante lembrar disto aqui. Não ouse se aproximar quem está se aproximando por interesses profanos, porque isto é muito perigoso. Receber sacramento sem a vocação é um risco de perder a salvação eterna e é um grave mal que se faz. Então, tomar muito cuidado e sempre se confiar a pessoas mais experientes no tocante. Isso também, claro, existem impedimentos, por exemplo, físicos. As pessoas têm problemas nas mãos ou então que têm um defeito que chama muito a atenção das pessoas e que é, de certa forma, escandaloso ou, enfim, dá as vistas. Então, isto é um impedimento canônico também e há outros impedimentos canônicos, mas isto não convém ser dito aqui, mas convém ser conversado com sacerdotes, com diretores espirituais, pessoas assim, sobretudo, no caso, por exemplo, de um seminário, há regularmente direção espiritual, confissão. Então, tudo isso ajuda muito nesse sentido. Tá bem? E, agora, penso que para não deixar faltar nada, também é importante falar sobre a, aliás, atenção aqui, tem duas coisas que são como que duas colunas, certo? Que constituem, assim, uma pessoa que vai exercer os ministérios sagrados, que ele precisa ter, pelo menos, numa medida suficiente para poder exercê-lo bem. e isso não somente os sacramentos, dizer os sacramentos, mas também ensinar o povo e coisas assim. Então, a pessoa precisa também de duas coisas, são os dois olhos dos sacerdotes e a São Francisco de Sales. Precisa ter piedade e ciência. Então, isso é importante. Não basta simplesmente piedade ou simplesmente ciência. ter pureza de costumes e ter instrução. Uma instrução tal que você possa instruir outros na doutrina cristã. Então, isso é importante. E prudência também, ser prudente. Há coisas que se aprendem, se podem aprender no seminário. Mas, por exemplo, se a pessoa mostra muita dificuldade no estudo, digo muita, mesmo de não ser capaz de ensinar depois, e também não tem uma vida de piedade, é impossível prosseguir no seminário e alcançar as ordens sagradas. Tá bem? E agora, para terminar essa lição de catecismo, gostaria de dizer uma palavra sobre quais são os deveres dos fiéis com relação aos sacerdotes. Bom, para reduzir isto ao essencial, eu direi três coisas que são bastante importantes e que devem estar não só na nossa mente, mas nas nossas ações concretas, nos nossos costumes. A primeira delas é ter muita reverência aos sacerdotes, muito respeito àqueles que receberam este sacramento e foram então consagrados como ministros de Deus, muito respeito, como São Francisco de Assis, como Constantino, muito respeito, sempre em primeiro lugar o sacerdote. Havia uma senhora que tinha este costume, primeiro o sacerdote, sempre o serviço e a mesa e tudo mais. Isto tem que ser o normal, primeiro o sacerdote. O sacerdote não é um qualquer, é o próprio Cristo, faz as vezes de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, beijar a mão consagrada do sacerdote também é importante, ter este costume. O sacerdote beija a mão consagrada o ungido do sacerdote. Isto é bastante importante, é sinal de reverência pelo sacerdote. Obediência ao que o sacerdote ensina, docilidade, também sinal de reverência. Muito importante isso, hoje em dia está se perdendo essas noções de hierarquia, de ordem, noções de autoridade, nós não devemos deixar levar para essa corrente revolucionária. Não. Além disso, se deve procurar rezar para que Deus, nosso Senhor, dê a igreja sacerdotes muito zelosos e santos. Então, para isso, a igreja reservou, inclusive, um tempo, tem as quatro têmporas no calendário litúrgico, que são as quartas, sextas e sábados de jejum, onde se deve rezar principalmente pelos sacerdotes. E se oferecer isso pelas vocações e pelos sacerdotes. Então, atenção nas têmporas, que são essas passagens de estação, as quatro estações do ano, então, são as têmporas que tem em determinados momentos do calendário litúrgico, então, nessas têmporas é para rezar especialmente pelos sacerdotes. E fazer o jejum também nesta intenção. Bastante importante. para terminar, também, os fiéis devem dar toda a liberdade para os seus filhos seguirem a vocação de Deus. Se Deus chamou para o sacerdócio, os pais devem permitir que sigam este caminho e incentivar e ajudar com o que puderem. É uma grande honra para a família cristã ser a fonte de sacerdotes. Uma grandiosa honra. Então, incentivar isto também. incentivar muito, estimar muito a vida religiosa e estimar muito o sacerdócio. Muito importante isto. Na igreja, isto é fundamental. Nós vamos falar um pouco mais sobre isto quando nós tratarmos do matrimônio, que é o próximo assunto e que vai ser o encerramento dessas nossas aulas de nosso catecismo, aulas de catecismo da doutrina cristã com relação aos sacramentos. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.